Salve galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio Max, e hoje nesse vídeo eu irei falar pra vocês Corre que tem muitos jogos grátis, tem jogos grátis pra sempre e por tempo limitado Pra você do Playstation, PS4, PS5 e também pra você do PC Também vou falar de itens grátis pra você resgatar aí no seu Playstation e também no PC E vou falar de tudo sobre o GTA VI, o novo GTA que será lançado em breve Então fiquem ligados no vídeo até o final, mas antes tenho que te convidar Se você for novo no nosso canal, já se inscrever no botão aqui embaixo Também ativa o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos E deixe claro o seu excelente gostei que nos ajuda demais Sem enrolação, sem mais delongas, bora lá começar o vídeo Você quer comprar um novo console e trocar o seu console antigo ou até mesmo jogos, artigos de game? Conheça a nossa loja parceira do canal A loja Dan Games, com todos os produtos e artigos do mundo do videogame Você pode vir aqui através do site que vai estar no primeiro comentário fixado Entrando em contato com a loja, pode dizer que veio através do canal do Tio Max Que você receberá frete grátis e desconto E também siga nosso parceiro Dan Games lá no Instagram Os links vão estar no primeiro comentário fixado É só seguir, um forte abraço e bora pro vídeo E bom pessoal, começando aqui falando pra vocês de GTA 6 A Rockstar vai lançar aí um primeiro trailer do novo GTA nessa terça-feira, dia 5 de dezembro No horário aí das 9 horas, horário americano Porém, convertido esse horário pra cá, segundo informação Aqui no Brasil será transmitido esse trailer O primeiro trailer aí do GTA Se é às 11 horas da manhã, segunda informação Aqui no Brasil, tá legal? Então fiquem ligados que no dia 5 de dezembro Possivelmente eu irei estar trazendo aqui pra vocês Exclusivamente um trailer, né? Uma live falando do trailer e tudo mais Então fiquem ligados com o canal que eu vou estar falando também O mundo todo, meus amigos, vão parar pra ver esse trailer Pode ter certeza que você, onde estiver Você que é fã de game Você aí no trem, no ônibus, na sua casa, no trabalho Você vai parar pra ver esse trailer Que é o primeiro trailer aí do novo GTA E já se passaram 10 anos após o GTA 5 E vamos ter aí uma novidade de um novo GTA, né? Então o que tudo indica que vai ser um baita game Vamos aguardar aí na terça-feira Mais informações aqui, tudo sobre GTA 6 É o seguinte Após gameplay e imagem Data de pré-venda é vazada Então segunda informação aqui, tá galera? Não vou ler toda a matéria Mas todos os links eu vou estar deixando no primeiro comentário fixado Para caso você queira ler Aqui segunda informação, ó Seguinte, tá? É... Indicou que a pré-venda de GTA 6 Estaria programada para ser lançada Em 10 de dezembro de 2023 Eu não sei, mas aqui, segundo a informação O site, viciados.net Diz aí que é dia 10, né mano? 10 de dezembro Que vai estar sendo aí a pré-venda do GTA 6 E mais informações aqui do GTA 6 é o seguinte Vaza gameplay de 13 segundos Mostrando Vice City Eu não vou ver, não vou mostrar aqui Mas caso vocês queiram dar uma olhada Vocês podem estar acessando E mais outra informação sobre GTA 6 é o seguinte Amigo de funcionário da Rockstar Games vaza imagens e vídeos de gameplay Aqui também vídeos, informações Não vou mostrar para vocês Mas para os curiosos Vou estar deixando o link também E para finalizar sobre GTA 6 O meu parceiro inscrito do canal Luan Lá no grupo Troca Ideia Gamers O grupo que eu criei Para quem segue o canal E gosta de estar sempre por dentro das notícias de game Acompanhar Então o Luan Tavares, inscrito do canal Um abraço aí para o Luan Que sempre está atualizando informações No modo geral de game Ele colocou aqui Os vazamentos de ontem revelam que 70% dos prédios serão acessíveis Lançamento do outono de 2024 A pré-venda ficará disponível após o trailer Então o trailer agora dia 5 Dia 10 provavelmente Como diz aí a informação Sete novas cidades em total Três cidades grandes Quatro sub-cidades pequenas Vice City será duas vezes maior que Los Santos O jogo já está quase pronto Os mapas atuais são muito parecidos com o mapa real Localizado ali em Miami O mapa comparado a Miami Então muito bacana aqui Essa informação Se realmente for verdade Esse vazamento aqui A gente pode ficar feliz Muita informação bacana Top aí sobre o GTA Então tudo sobre o GTA até o momento Quis trazer para vocês Agora falando para vocês de itens grátis Está disponível o pacote de brinde House Sember Aqui na GOG.com Mergulhe em um país de maravilhas visuais Com este Gold Pack especial Desembrulhe papéis de paredes exclusivos De artes conceitual dos seus jogos favoritos Do Half Fury Você pode adquirir o House Sember Gold Pack Até dia 13 de dezembro Tá bom? Às duas horas aí da tarde Então peguem aqui o item Caso você tenha um PC Ou você não tenha Através do seu celular O link vai estar aí Você pode resgatar esses papéis de parede Jogo grátis e para sempre É aqui ó Assassin's Creed Seed Kate Obtenha agora Vai estar disponível até dia 6 de dezembro Tá legal galera? Então até dia 6 de dezembro Quarta-feira Você pode resgatar até uma hora da tarde E resgatando é seu para sempre Cria uma conta no Ubisoft Aí um dia que você tiver PC Você já vai estar com esse jogo garantido Na sua conta Então aproveita e pega a dica Seja infeliz Ah eu não tenho PC agora Não vou resgatar porque eu nunca vou jogar Porque eu não tenho PC Amanhã ou depois você tem PC Você já vai ter esses jogos resgatados Outro jogo grátis aqui Na Steam agora tá Killer Sting mano Killer Sting tá de graça Pra você também jogar Por tempo aí Limitado Acredito eu Você resgatando agora Será seu né E se o jogo sair aí nesse período Você não vai poder mais pegar de graça Então aproveita aí Adicione na sua biblioteca Crie sua conta na Steam também Falando agora pra galera do Playstation Tem aqui jogo grátis por tempo limitado E com possível bug né Porque eu falo possível bug Porque outros jogos de final de semana De avaliação Já bugaram Então é muito importante Que você pelo menos Deixe salvo na sua biblioteca Se você nunca pegou Esse game Tá então Então Classroom Se que siga Tá gratuito A avaliação Ela tá de graça Eu falei isso no outro vídeo Tá de graça Desde o dia 30 de novembro E ficará de graça Até dia 7 De dezembro Tá então Agora dia 7 Na quinta-feira Você vai poder pegar esse jogo Então resgate Não perca tempo Falando agora de itens grátis Para a galera do Playstation Tá pacote aqui ó Disney Speedstorm Pacote exclusivo Playstation Plus Você sendo assinante Da Plus Essencial Extra Deluxe Você vai resgatar Esse pacote Tá esse pacote aqui Que contém Pintura edição Estrela do Hércules Fato legado Esterlino Do Hércules Avatar de logotipo Hércules Olímpios Tá Todos os itens São cosméticos E não afetam A jogabilidade Então resgata aí Para vocês Outro pacote Também disponível É do Rogue Company Pacote Rebastecimento Para o inverno Também precisa ser assinante Da Playstation Plus Para poder resgatar Então vem tudo isso aqui Nesse pacote Para você poder pegar Então aproveitem aí E por último aqui Outro pacote É do Calf Dutch Charzone Pacote de combate Shogun Também está disponível Para quem é assinante Da Playstation Plus Essencial S Deluxe E vem tudo isso aqui Para você poder resgatar Então aproveitem Tudo que está de graça Agora mesmo E é isso aí pessoal Muito obrigado A todos vocês Que assistiram O nosso vídeo Do começo ao fim Se você for novo Em nosso canal E curtir o conteúdo Não saia antes Sem se inscrever No botão aqui embaixo Também ativa O sininho de notificação Para não perder Os próximos vídeos E deixe claro O seu excelente gostei Que nos ajuda demais E recomendo também Assistir o nosso outro vídeo Que irá passar no card Aqui ao lado É só lá Conferir Que vocês irão gostar Um forte abraço Fiquem com Deus Uma abençoada semana Valeu E Fui